A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, irmãs, irmãos, irmãs e amigos, boa noite. Boa noite. Boa noite. Nós fomos advertidos ao longo de dezenas de anos pela espiritualidade e pelos congregadores encarnados de que, mesmo quando tratamos de um assunto eminente desde evangélico, ou quer dizer, aquele que trata de assuntos de melhoria espiritual, de fraternidade, de amor e de caridade, ainda quando tratamos isso, nós devemos ter o cuidado de raciocinar, de compreender, de esquematizar dentro de nós. Criaturas que, ao nosso lado, nos precederam, como certas criaturas, como Emilio de Granca, como Agulano Pires, como Dona Lena, e, claro, nosso querido Chico Xavier, mas, especialmente eu, pessoalmente, entendendo que essa recomendação, ela é fundamental pela exemplificação do nosso querido irmão, espirituosinho elevado, que trata de assuntos de confundidade, ética e moral, com as alunas do dia a dia, com expressões e fatos que são correntes do nosso dia a dia. Portanto, por essa razão, é que nós, ao tratarmos alguns do Espiritismo de determinados assuntos, até mesmo os evangélicos, a gente não pode tratar de credícias, de dogmas, de rituais de nenhuma espécie, mas, simplesmente, analisar a profundidade do ensinamento e aplicar, tentar aplicar o nosso dia a dia. Aliás, essa é a doideira do Espiritismo. A aplicação do dia a dia é descobrir aquilo que nós temos aprendido, de retidão, de realização do bem, de melhorias, de melhoria pessoal, de melhoria especial. E não foi por outra razão que Jesus, quando a gente fala de Jesus, não fala mais de, na verdade, de figuras, de berlotes, de fitinhas, de retrato, de parede, etc. Até pode ser. Até pode ser. Há criaturas que procuram lá, uma cruz no pescoço, ou um berlote, qualquer, se fizer isso, na verdade, como um complemento dos seus vestimentos, também. Mas não pode ser, na verdade, de revelação, adoração. Jesus não pactuaria e nem concordaria com o exercício do nome dele. E, portanto, o sentido real do Espiritismo é a consolação. É isso. Porque, em que nos consolamos, nós nos interiorizamos e nos melhoramos. Ao interiorizar, nós conseguimos nos analisar, fazer uma autoanalisiê. Aliás, quando Kardec perguntou para o Agostinho, vocês sabem quem é Agostinho, né, gente? Amigo, amigo da gente. Fala o santo Agostinho, mas quem é santo de verdade, não quer. Você chama a atenção que tem elevação intelectual e moral o suficiente, não precisa ser. Não fica com mãozinha assim, mudando a voz, né, querendo dizer nada dessa poesia. Nada disso. O Kardec perguntou para o Agostinho, olha, fazer a modificação interior, que nós, nossos espíritos mais recentes chamávamos isso, que nós passamos a chamar de reforma íntima, isso. Que é fácil de fazer, né, eu gosto de fazer. Fácil. Mas não é impossível. É fácil, mas não é impossível. Então, contou para ele assim, como é que faz a reforma, essa reforma, essa modificação, essa reestruturação interior? Ele disse, olha, antes de dormir, faz uma autoanálise. Falou na autoanálise, já pensou num sofá confortável, que a gente vai ser inquirido, não é nada disso. Ele disse, é simplesmente repassar as suas atitudes próprias daqueles daquele dia, antes de dormir. Nós, a gente, não dormiu, nós descobramos, né, até em palestra, às vezes. Mas, muito bem. Aí, ele disse que a gente deveria repassar as suas atitudes daquele dia. Ele não falou da semana passada, do mês passado, do ano passado, da vida, da vida predesta, de outra vida, de outras encarnações. Ele falou daquele dia em que a gente deve avaliar, não simplificar com as nossas palavras, deve avaliar as nossas atitudes daquele dia lá. E colocamos duas colunas, não tem coluna de meio, hein, gente? Tem coluna A e coluna B, ou 1 ou 2. Ele disse, se nós fizermos algo que nós julgamos bem para nós, ou bem para as outras criaturas, colocamos na coluna 1. Se a gente fez algo reestruturando, passando, aliás, a gente faz uma observação. Não adianta querer mentir. A gente mente para outras criaturas. Ou seja, mentir é um objetivo, né? Ela é passada para uma imagem para outra criatura. Ela vai mais o que apontando. Um negocinho chamado consciência não dá para mentir, né? A gente vai olhar no espelho da consciência e ele diz isso para a gente. E quando a gente fez alguma coisa que não foi bem, para usar a linguagem da Divinada aí, não foi legal para nós ou para as outras criaturas, coloca na coluna 2. E aí, a recomendação dele, tudo aquilo que for na coluna 2 é para ser evitado, para não ser repetido. E a outra é para ser recidivo. Olha que palavra bonita, que é da medicina, inclusive, né? Ou seja, para a gente reparticar, para a gente vivenciar. Essa é a figura máxima da complementação do que o Espiritismo é a consolação. E nesse sentido, em nos conhecendo, em nos tentando melhorar e em nos melhorando, não é fácil. É dificultoso no mundo em que a gente vive, nós vivemos um monte de expiação e provas, né? Eu não gosto muito dessa, de a gente ficar repetindo isso o tempo todo. Até porque, claro, o Kardec aqui perguntou até para o Espírito Verdade. Onde é que vai haver, na verdade, a regeneração? Para a gente não ficar nesse negócio de expiação e prova, né? E ele diz, você não se dá conta já há mais de 100 anos. Ele estava falando isso em 1856. Finalzinho, começo de 1857. Ele falou, você não se dá conta que isso nós já estamos aí em plena regeneração? E a gente continua. Porém, agora mesmo a gente conversava. A melhoria está difícil de a gente compreender nas outras criaturas. Porém, a escritora diz o seguinte. A melhoria, o progresso, a evolução, sobretudo a interior, é lenta e gradual. E ela vai ocorrer de qualquer maneira. Eu, na verdade, quero dizer que nós fizemos esse início, esse prolegome, eu vou botar uma palavra hoje, né? Segunda-feira, né? Então, esse é o início. Para dizer o seguinte. Quando Jesus disse, a propósito do que eram os ensinamentos que ele adotaria para a recomendação para a humanidade, ele disse, eu não vim revogar a lei. E ele estava se referindo única e exclusivamente dos princípios éticos, morais e, portanto, espirituais. As outras normas da lei antiga, elas eram leis sociais, leis humanitárias, leis de educação, leis de higiene, a propósito lá dos férios testadentos, né? E ele disse isso. E, obviamente, que nesse instante é que ele faz um convite. Não é uma ordem, nem uma determinação, nem uma impulsão, nem nada compulsório. É um convite. Vinde a mim. E quem? Vinde a mim quem? E aí ele cumprimenta essa colocação dele. Falando dos oprimidos, opressores, dos aflitos, dos sobrecarregados, dos cansados e dos oprimidos. Não tem nem bem, né? Não valeu? Se querem avaliar, eu estou com uma folha do livro Pão Nosso, do Nosso Emmanuel. Compacta é a turma de desesperados e oprimidos da Terra, não obstante o convite de Jesus. E é isso mesmo. Por quê? Nós já acabamos de dizer. Afinal de contas, nós estamos, por uma verdadeira lei natural, estamos aqui conectados neste planeta, exatamente, para o exercício da modificação, da reestruturação. Não é por outra razão que a gente reencarnou neste planeta e nós estamos dentro deste contexto. Não é por acaso. Isso é uma identidade de necessidades, de caracteres e de posturas das criaturas. É a nossa postura, é essa. Uns mais, outros menos. Um pouco mais ambientados, outros menos ambientados. Mas é isso mesmo. Essa turma compacta a ser eterno e humano, nós pertenecemos nela definitivamente. Quem não é sobrecarregado, é opinido, quem não é opinido, é verdade, triste e aflito. De aflição, a maioria de nós, inclusive, se encarga, sabe? Criaturas que estavam aí compromissadas para viver setenta, oitenta, noventa, hoje em dia, cem anos, a solta, parece que vem de uma farmácia. Claro, é assim que se for. O desenvolvimento da farmacopéria, medicina e até da melhoria interior das criaturas, socialmente e interiormente, é que há algum membro da nossa vivência no planeta. Então, essas criaturas que somos nós, muitas das vezes, aparecem no mundo espiritual com 42 anos de idade. Eu falei, ué, veio fazer o que aqui? O meu, que agora é a imagem dos espíritos essa, né? Para acompanhar as criaturas. Veio fazer aqui o que? Eu falei, ué, então, por que você pergunta? Ué, você está com 42 anos terrestres aqui, você estava planejado para ter acima, não é? Noventa e três anos, noventa e quatro anos, é entre noventa e cem anos, estava planejado para isso. E o que é que aconteceu? É morrer, na verdade, de duas coisas. De virose, que é curioso isso, né? Em que mal você padece? É de virose. Você vê o que é, mas está na internet e diz. Ele é aflição. Aflito totalmente, desesperei, estourei. Aí, assim, tem os meus olhos integrados e desencarnei. Essas coisas, essas colocações todas, é que, apesar, como disse o nosso irmão, apesar do convite amorável, amorável, caridoso, fraterno de Jesus, que é convite. As criaturas têm, têm essa, ou parecido, têm aceito desse convite. Trago algumas coisinhas para vocês aqui. Que, ao lado do templo, nós temos o submetido, na verdade, quando Jesus disse que o julgo dele era a única condição para vir a ele, esse aflito dos outros, era o julgo dele, que era leve e suave. O que que é o julgo, gente? O julgo é a lei, a lei em que a criatura deve se direcionar. Parênteses. Parênteses. Quando Kardec perguntou para os espíritos o que era o mal, os espíritos responderam que era o bem. E aí Kardec não dorme com o Dino e fala, e o que que é o bem? E ele diz, os espíritos disseram, o bem é estar em conformidade com a lei natural. É o que Jesus estava dizendo. Estar em conformidade com o exercício normal das coisas de desenvolvimento das coisas, a lei da lei natural, é estar dentro do bem, efetivamente. Esse é o julgo leve que Jesus estava dizendo. Não precisa limpor, não precisa gritaria, não precisa baldões, não precisa de nada. É só, simplesmente, compreender, interiorizar e atuar dentro desse contexto. Mas, o que que as criaturas disseram, o que que a humanidade, a boa parceira da humanidade disse para aceitar o convívio de Jesus? Ah, eu estou entrando no convívio de Jesus. Olha só o que as pessoas falam. Há um monte de tempo atrás, a gente adorava os bezerros de rolo. Lá para trás, imagina. Começou tudo por ali, não é? E nós buscamos, na verdade, seitas. Essas criaturas buscam, aí mesmo, caramelo. Seitas e com práticas exóticas e tudo. E outros, então, elegem estátuas, quadros, medalhas, fitinhas, perroques, dizendo, achando que isso é o atendimento ao convite de Jesus. Não é só isso, não. Alguns deles, inclusive, se expuem em danças exóticas aí, e muitas delas, inclusive, envolvendo sacrifícios de criaturas. Criaturas menores, que deveriam estar sob o nosso abrigo e estão sendo sacrificados. Mais do que isso aí, com uma boa parcela, é principalmente uma parcela religiosa, hein? Não está falando mal de religião nenhuma, não. Nós estamos tirando o retrato do nosso comportamento lá das vidas. Afinal de contas, falar mal de qualquer religião, especialmente da religião institucional do Ocidente, é falar mal de mal, mas a gente andou por lá quem não é dessa religião. Hoje já foi o que passaram, os seus familiares foram e tudo. Aí, o que as criaturas fazem? Vestes cristosas. Muitos objetos de ouro, de prata, de coisa, de terra ou de tal, para se acercar na convivência de Jesus. Eu, uma grande parcela ainda, acredita, de que a sua purificação está em banhos, sais, banhos líquidos, plantas e animais, não é desse tipo aí, incensos, né? Para não querer lembrar dessa palavra, na hora que ele fugiria, incensos. Isso. Essas são, essas criaturas estão, na verdade, esses, então, do mundo nacional, os juros material, entendendo, pensando em atender ao convite de Jesus. Ah, mas eu estou entre os aflitos, e estou entre as criaturas desesperadas, e, por isso, vou fazer esse tipo de coisa. E leva Jesus isso. Leva. Não podemos, não podemos compreender. Quando, na verdade, os espíritos do Kardec perguntam por que Jesus é o paradigma do Espiritismo. porque Ele é, na verdade, o espelho da consolação das criaturas. E aí, os espíritos respondem, e por que Ele? Porque a gente não conhece ninguém melhor. Em termos de ética, de moral, de conduta, de caridade, de fraternidade, que é um conjunto de amor às outras criaturas. Mas, nós somos votários de Bíblia do Pítero. Muitas criaturas, quando a gente fala disso, falam, ah, então, Deus otorgou, na verdade, um presente de grego para criatura. Não otorgou nem presente de grego para criatura, o Bíblia do Pítero. O Bíblia do Pítero é uma conquista. É uma conquista ao largo da nossa evolução. A gente não é de hoje, gente. Nós não somos de hoje. Posso falar a sua idade, Bíblia, para todo mundo? Ah, não é? Tá bom, vou falar a idade dela. Mas ninguém se preocupe, não que a sua também, a nossa também, a nossa também. Lá na genealogia dos espíritos e dos espíritos, pelo nosso André Luiz. Ele diz que a genealogia é caminhada, né? É produtiva, né? Ele diz que nós temos, desde que a gente começou a ser serpenteada, uma palavra bonita, né? Que coisa. Entre vírus e bactérias. Estamos falando só do planetinho aí, gente. Está cheio aqui de gente missionária que veio de outros mundos aí. Baixou entre nós. Baixou no sentido fluídico, né? De pé e pé espiritual. Então, ele diz que, desde que a gente começou esse baile, lá dentro de vírus e bactérias, para chegar às portas, às portas da humanidade, da humanidade ou humanidade, para começar a ter um laivo de pensamento contínuo, um laivo de pensamento contínuo, um laivo de pensamento contínuo, não é ainda nem razão pura e nem minha vida. Para chegar a esse estágio aí, olha só que idade a nossa irmã tem. Por que que eu falei que uma irmã é uma imperadora? Na verdade, está super conservada. Tem a vagabela de 15 milhões de séculos. Pode cruzar o braço e dizer um bilhão e quinhentos, um bilhão e quinhentos contínuo. Espiritualmente. Imagina a fieira de encarnações que foi necessária para esse estágio de evolução. Não é ela. Eu fiz isso para ficar a coisa mais alegre, mais cordata. Mas cada um de nós, isso não é a estanque, isso é a média. A média. Para chegar a um estágio em que a gente está. Para chegar nesse estágio, a gente fala, ah, está tudo legal, não deu certo nessa encarnação, fica para outra. Mas olha que espiriteiro, que é essa afirmação. Espiriteiro, não é espírita. Como é que vai deixar para outra encarnação? Só porque a gente descobriu que a encarnação, ela é da lei natural, ela é necessária para o progresso da evolução. Então, a gente quer, resolve deixar para outra encarnação. Aí é melhor das pessoas que não gostam da palavra encarnação. Está cheio, não é verdade? E na televisão, parece que o sujeito tem uma indicária. Vale a carta do satanás. Salva a noite, ela nos levou três vezes. Então, dessa vez, ele é invencionista dos espíritas. E aí a gente pega um livro de física para ele, da sabedoria. É, pega lá o professor doutor Amit Goswami, da sua, da maior internet, não funciona aquele compromisso, não. E dá o livro, na verdade, de física da alma para ele. E lá é escrito que o novo paradigma da ciência se chama reencarnação. Gente, ele é físico quântico. A maior autoridade física quântica do planeta, de todos os tempos. Está lá o bivinho aí, da Silva. E ele diz que é o novo paradigma. Se ele botasse um ponto nisso, e a gente dizia, é, sei lá, né? O professor, acho que pirou, nada. Ele bota o livro e diz, sabe por quê? Porque não é possível se entender a possibilidade, a irreversibilidade do progresso que existe dentro da lei natural, Deus só está falando em toda a criação. Em toda a criação. Não há possibilidade, se não houver um antes do passado, um durante, que é a vida atual, e um depois, para vivenciar as três etapas. E isso significa evolução, significa progresso. É isso aí. E agora ele nos ensina, inclusive, que a lei, aliás, desculpe, a matéria, os minerais, por exemplo, que é o primeiro, um dos primeiros reinos lá, que parece estático, como tem nada de estático, é uma revolução incrível existente de viver. Desde lá, até mesmo lá, ele não evolui, porque ele não tem ainda vontade. Lá não existe o fenômeno chamado vida. Nasce, se alimenta, cresce, se reproduz e morre. E alguém diz, ô tio, que negócio demora isso? Não é desencarno? Aí nós estamos falando de ciência. Não estamos falando de espiritismo, não é verdade. Então, estamos dando a conotação espírita da coisa. Porque desencarno é um processo diferente de morte. Precede a morte, passa pela morte, isso, passa a suprar para a morte. Mas, adiante, é esse o processo da realidade. Por que nós estamos falando tudo isso? Para dizer agora, que não, a gente vai se vestir bem, com esses sandálias, com essas cartas de ouro aí, vou vestir coisas, pagamentos todos aí, vou dançar, vou cantar e vou fazer um monte de coisa lá, me aproximando de Jesus. Gente, isso, na verdade, faz nós nos distanciarmos da realidade. Não é distanciar de Jesus porque ele jamais diria, essa pessoa não interessa, essa aqui não serve. Jamais diria isso. Dentro do que é o conceito que nós conhecemos, do tratamento de Jesus, jamais diria esse tipo de coisa. Ao contrário, ao contrário. Ele pede às criaturas que rescatem essas outras criaturas. Agora, não confunda o resgate de compreensão das outras criaturas com prosibitismo, que no espiritismo não há prosibitismo. Ah, não, nós vamos fazer isso, demonstrar que é para encher as casas. As casas têm que estar cheias, determinadas pela vontade pessoal da criatura, ou de conhecer, de entender e de se gerar. Até porque, até porque, dentro da consolação que nós estamos falando que é doutrina, herdou, acompanhou, como diz lá no livro dos Espíritos, inclusive, ela é, Jesus é o paradigma do espiritismo, exatamente, por causa, exatamente, de ser a ética e moral irreversível, que se ver com mentalidade e fraternidade e amor para as criaturas. É por isso, sim, que digo, até mesmo a consolação material, tentando provocar a cura, ensinar a cura das criaturas, até o corpo físico. Para isso é que existe, na verdade, a fluidoterapia. Aqui chama de ensaio de passe, não, né? Chama de ensaio de fluidoterapia. É, porque a palavra passe já é uma coisa meio antiga, né? Mas, embora, ela tem um contexto verdadeiro. O passe quer dizer a gente transformar, a gente repassar os fluidos benéficos que a gente obteve de minoria dos nossos fluidos através da espiritualidade. Passar para as outras criaturas para reorganizar o corpo biológico da criatura. E também significa apacentar, sabe aquele gesto que o médium pacista faz? Apacentar os fluidos da criatura necessitária. E, quando não, isso é tudo só para melhoria. Quando não, a gente cura efetivamente, claro. A água fluidificada não é para tomar de garrafão, não. Se a gente fosse salto pela água fluidificada, a gente poupa com a garrafa tetnei, cinco litros lá, né? Não. Aquela água, na verdade, ela é potencializada. Como dizia até o Alucinus Alunque, lá da LBV, mas foi da terra espírita. Lá, outro círculo lá dentro, ele foi e criou a LBV. Será que lê Emmanuel, estudando a grande vez, como uma gênese, reclamaçando um princípio claro, um princípio lógico e científico para eles? Ele, com o Alucinus Alunque, disse o seguinte, a água é fundamental para a existência de todas as criaturas. Ela é fundamental. Imagina a água, então, potencializada de fluidos favoráveis, benéficos, suscetadores. Vira remédio. Aliás, na concepção de todos os remédios da medicina, todos eles têm uma composição mucosa, que é exatamente isso aí. Muito bem. Isso, a gente volta àquelas criaturas e vê se acercarmos de Jesus através do chupo material. e nós temos essa consolação sobre o aspecto da matéria, inclusive, dentro do espiritismo. Mas espiritualmente, então, é muito real. O espiritismo, nada de braçada na melhoria, na modificação, na reestruturação, de compreensão da criatura, de melhoria espiritual. Agora, não adianta nada ficar naquele jogo material totalmente, porque quanto mais nós nos afundamos dentro desses titãs aí, de tentativa de aproximação de Jesus, que não diz absolutamente nada, cada vez mais aumenta a nossa angústia. Com certeza, a angústia permanece. Ela continua ao nosso lado. E aí, a gente vai melhorar, mudando a voz. Acho que o único que melhorar, para ir até o ensinamento de Jesus, até o ensinamento dele, é melhorar principalmente os pensamentos. E aí, dá para modificar a voz. Dá para acalmar. No estágio que a gente está, descendente de italiano, maior, de circo, etc. A gente é meio gritão, não as mulheres encarnadas que têm dentro dela, dentro do seu contexto. Nós, como ser mulheres, já temos mulheres também, só que nessa gente não é gritão mesmo. Mulheres não, já tem um contexto mais tranquilo, mais manso e tal. Agora, não adianta um homem pegar e falar, querendo dizer malzinho. Aí vira hipocrisia, vira. Com essa voz que a gente tem, vai usar dessa maneira aí. Agora, nós estamos querendo falar do pensamento. O pensamento, gente, não é alguma metáfora. Não é um sonho, não é uma ilusão, não é um invencionismo. Pergunta para as pessoas o que você acha que é o pensamento. Ah, o pensamento é, enfim, é isso que é. E aí vem os Espíritos que dizem para nós, que é matéria. É matéria, claro. De uma essencialidade incrivelmente que ainda não está dentro do contexto de nós analisarmos visualmente, só visualmente. Embora aparente. Se tem uma universidade na Califórnia que está fotografando o pensamento. Fotografando o pensamento. Isso significa que, se ele é possível de fotografar, ele está fazendo uma emissão atômica, energética e portanto, atômica. Quando fala energética, pergunta para um Einstein o que tem energia. Ele fala, energia é igual a matéria. Se vai para a luz ou para a luz. É isso? Então, energia e matéria são a mesma coisa. E, portanto, o pensamento é energia a ponto de nós nos prepararmos, inclusive, através do pensamento, a atender o convite de Jesus. Ele é tanto matéria, tanto matéria que eu convido a todos levarem um átimo de segundo e relembrarem, na verdade, de criaturas que se acertam de nós e lançam apenas um olhar no meu 97. E a gente diz, nossa, estou me sentindo mal. O que é isso, gente? Se ele é matéria, ele é atômica. Ele é molecular, não é isso? Se ele é molecular, ele contém aqueles elementos do átomo, que são, dentro do lado do núcleo, dentro do núcleo, tem prótons, cordas, elétrons, não é elétron, não. É nêutrons, um monte de partículas lá. E o ponto dele tem um panáculo elétron, que tem uma velocidade incrível, que dá a subjetividade daquele átomo lá. E, portanto, ele é a atividade, é a ação pura, baseada dentro do impulso da lei natural. Não tem nada a ver conosco, não. Agora, o pensamento sendo isso, ele é uma revolução que ele cria. Se ele é atômico, ele cria um campo de força em torno da criatura que a gente está objetivando o nosso pensamento. Se o pensamento é ruim em nós, é ruim, a gente, até no jardim dessa criatura, a gente vai cercar a pele pimenta, aguda, alegria comigo, ninguém pode, mas satisfagem de São Jorge, vai tudo por dinário. Mas, mas, em nos mirarão, em nos modificando, pegando essa modificação ética, moral, de legado por Jesus, de comportamento para evolução e modificação nossa, aí o nosso pensamento, ele também tem um campo de força muito mais atuante, muito mais ativo. A lei da física mesmo, não tem nada a ver com a ação e a ação, com causa e efeito, mas sim, com a ação e reação. Emite uma ação favorável, em volta a outra criatura, outra criatura sai no chão e nós também. Quase que volita, em termos desse pensamento emitido. É por isso que ao nós aceitarmos o convite de ir a Jesus ao julgo da lei, à compreensão, ao entendimento, à modificação e, como diz Augustinho, a nossa autoanálise, capacidade de fazer a autoanálise, e, por isso, nós estaremos dentro desse contexto, desse convite, aí. Não precisa ser nada determinado, violento, nem nada, como fazem os próximos da humanidade. É simplesmente nós nos deixarmos adeixar a essa, ou nos direcionar a essa, com esse contexto aí. Eu queria só trazer para vocês, aqui, algo para completar. A maioria dos desalentados, é o mesmo pão nosso que o nosso espírito humano, a maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo propagativas estranhas. Olha, eu quero que você é irmão do nosso pai. Todo mundo assistiu uma televisão, um bando de sujeitos dito religiosos, abraçados, dando golpe de dinheiro, mensalão, petrolão, relator, e, falando em nome de Jesus, nós estamos emanados para receber essa plantia que nos está destinada pela lei natural. Nossa senhora! Olha aqui, o Emmanuel está dizendo aqui, sendo caprichos criminosos. É, ele diz, ele completa. Entretanto, quando os sofredores se dirigem sinceramente ao Cristo, envolviam no silêncio do santuário interior. Jesus já via a Deus. Eu não quero falar com o Criador, com Deus. Encerra no teu quarto, na verdade, não vai vir em silêncio. Quarto não é torre de pedra. Quarto não é mansão. Quarto não é túnel, Herário. Quarto, na verdade, interior seu, especificamente. Ele diz agora uma pergunta. Onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus? E aí a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, só para a gente dar o contexto final. Diz lá no capítulo 6 do Cristo Consolador. Eu trago folha e vou ficar trazendo um monte de livro, né? A gente está quente, né? Não é verdade? Chamou o jugo leve nesse contexto. E lá tem um vídeo de amigos, nós que estáis aflitos, homencarregados de Jesus. E aí vem a análise dos espíritos e do próprio paguete. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro. E aí ele completa. Na confiança, na justiça, no Criador, de Deus, que o Cristo vem ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, você já vai falando nada, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe abranca o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer a conclusão aqui. Vive a mim, todos vós, estois fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender uma condição. A sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos, essa condição está, como nós dissemos, na lei. Está na lei. Está na lei. Porém, ensinado. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave. Pois que apenas impõe o dever, só o amor e a caridade. E só pode legar o amor, praticar o amor e a caridade, quem se conhece e sabe o quanto esse jugo é o tentador e é de aprendimento ao convite de Jesus. Sejamos assim. Muita paz a todos. Mestre amado, tu dissestes que como duas ou mais pessoas estivessem unidas em teu nome, a igreja está a eles. E nós, sentindo a presença desses amigos espirituais, num grupo de criaturas que se reúnem para estudar as palavras, Senhor, ajude-nos para que possamos compreendê-las e também fazer delas o nosso dia a dia e a nossa diretriz. Senhor, tu dissestes, vinde a mim. E nós recorremos a estas palavras benditas. Queremos a tua companhia fazer com que possamos merecê-las através dos ensinamentos do Evangelho, nas bênçãos infinitas de gratidão por todas estas atitudes e consequências que os pioneiros tiveram através dos séculos. Senhor, que possamos nós entendermos o valor destes minutos, reunidos, relembrando e estudando para que amanhã e futuramente os próximos dias possamos executar no dia a dia as tuas lições. ser conosco neste trabalho de renovação, hoje, atua e sempre. e sempre.